E agora vamos falar sobre a situação do Salgado Filho, que é o aeroporto da capital gaúcha. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou hoje pela manhã que o aeroporto em Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado. Todas as operações estão suspensas. A Afraporte, que é a responsável pelo Salgado Filho, emitiu um documento afirmando que a data final de fechamento é o próximo dia 30, mas essa data pode sofrer alteração. Na verdade, a administradora emitiu a nota em cumprimento à legislação aeroportuária. Lembrando que o aeroporto em Porto Alegre está fechado desde a última sexta devido à elevação das águas do rio Guaíba, que chegou ao maior nível já registrado de mais de 5,5 metros na manhã de domingo. e devem permanecer acima do limite para inundação, 3 metros, pelos próximos 10 dias, segundo as autoridades. Antes, o recorde era de 1941, quando atingiu a altura de 4,76 metros.